Davi alerta a Isabelle que ela pode cair no paredão de novo. Ele disse que uma vez, quando ele falou, né, ele disse, ó, a gente pode cair no paredão. Os dois caíram no mesmo paredão e isso pode acontecer novamente, porque querendo ou não, o pessoal da casa tem uma visão até que certa que Isabelle é forte no jogo. E ela é forte. Ela tem uma rivalidade com a torcida do Davi, que é a minha torcida, né, eu tô com o Davi, não abro, fechado com o Davi, mas acredito que a Isabelle pode sim bater de frente com ele em uma torcida, porque a Amazônia toda tá com ela. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É Amazônia versus Bahia, por assim dizer. Eu sou baiano, né? Moro em São Paulo, mas sou baiano agora, sou de Salvador. Queria botar você de novo, Isabelle, no paredão. Tô sentindo também. Isso aí, vocês lembram que eu te falei naquele dia? É de manhã? E no outro dia a gente foi pro paredão, não foi? Não, de noite mesmo a gente foi pro paredão. Então, tipo assim, é essa logística mesmo aí. Vai ser a mesma logística. É, triste, cara. Vai dar a mesma configuração. E como é que vai funcionar a dinâmica, Rafa? O Rafa mostra pra vocês. Dinâmica da semana. Prova do líder? Todos jogam, já tivemos. O Lucas ganhou. Amanhã, perde e ganha. Poder Coringa, poder gêmeo, vale dois votos. Opa, duplica o voto. Bacana. Na mira do líder, quatro pessoas. Big Fone toca duas vezes. Eita, que teremos Big Fone tocando duas vezes amanhã? Será que na parte da manhã? Eita, eu vou ver o horário do Big Fone, que horas ele vai tocar pra trazer pra vocês. Sábado, prova do anjo. O anjo vai ser autoimune e vai imunizar um. Big Fone toca duas vezes novamente. Eita, tá brincando. E aí, teremos domingo. Big Fone. O Big Fone toca duas vezes e na última vez empareda um. Não vai mandar o fake, né? Pelo que parece, teremos quatro vezes, cinco, na verdade, cinco vezes, onde vai ser clickbait, o cara vai atender e não vai dar nada. Mas na última vez que tocar, vai ser pra emparedar um. O paredão será triplo. O primeiro emparedado é pelo Big Fone. O segundo, a segunda dinâmica vai ser o anjo, né? Que vai imunizar um e será autoimune. A terceira dinâmica, teremos o líder emparedando um. A casa e o mais, que condiz com o mais votado, né? Vai pro paredão. Contra-golpe do emparedado do Big Fone. Quem foi emparedado do Big Fone vai ter um contra-golpe. Bate-volta. Três pessoas disputam. Uma será salva. Na terça-feira, a eliminação será de uma pessoa em um paredão triplo, tá certo? Show de bola. Eu só quero ver com o... Peraí, aqui tem mais, ó. Dinâmica da semana do Big Fone. Sexta vai tocar duas. Isso mesmo. Perdidas. Vai ser uma ligação falsa. Sábado também vai tocar duas vezes. Eu vou pegar os horários pra trazer pra vocês. Domingo vai ligar uma vez de manhã, pelo que parece. Mas a última é o que vai valer. Que será às 17h20, no Ao Vivo, durante a programação. Quem atender naquele horário, assim, do comercial, né? Que passa na Globo. Se a pessoa for o líder ou o anjo, ela deverá colocar alguém em seu lugar. Ela vai poder falar, ó, é pra você, ó. Pega esse Big Fone aí. O que vocês acham, minha gente? Comenta aí. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Bom, o Poder Coringa vai ser de dobro, né? Vai ser dois votos. E se... Vamos começar a anotar, depois que sair a prova do anjo. Como é que vai ser, né, esse dobro de votos? Será se vai movimentar realmente a casa? Acho que o pessoal já tem que começar a combinar votos. Espero que o Fadas consiga. O Matheus vai colocar todas as suas estalecas nesse Poder Coringa. É nóis. Volta já já com mais vídeo.